Música Bom, na noite de ontem começou o rodeio da 47ª FAP Nós estamos na sala do presidente neste momento, na sala do Brigadeiro Pra saber como é que foi a primeira noite de rodeio Brigadeiro, qual é o balanço dessa primeira noite de rodeio? Brigadeiro, verdade, eu acho que foi maravilhoso Eu até fiquei emocionado, tá muito bonito a montagem A abertura foi muito bonita A queima de fogos foi sensacional E a boiada pelo que eu vi, eu assisti um pouco em casa Porque a hora que eu me canso a noite, depois de um certo tempo eu vou embora Mas tava muito bonito, muito Hoje eu parabenizei o pessoal do rodeio Que realmente tá muito bonito, muito chique, chique, chique Rapaz, nós falamos, falamos do rodeio este ano, Brigadeiro Nós não falamos, eu esqueci de perguntar pra você, da premiação Qual é a premiação do rodeio este ano? A premiação é dividida do primeiro ao quinto Eu não sei exatamente, porque eu faço, eu contrato um rodeio fechado com macarrone É 26 mil reais de prêmio É um prêmio razoável, né? Nosso rodeio é um dos mais prestigiados na região toda, né? Todo bom peão gosta de montar aqui na festa, quer participar aqui da festa, né? Não tenha dúvida, a FAP é uma vitrine Pra qualquer um, qualquer artista, qualquer peão Tudo que vem pra FAP tem um agradecimento, uma coisa assim É uma aparição muito grande, né? Bom, hoje já é sexta-feira, show do Fábio Júnior logo mais à noite no palco principal Também um dos shows românticos mais esperados também da feira Faltam dois dias pra terminar Até agora nós não tivemos nenhum incidente aqui dentro do recinto, graças a Deus Policiamento militar, segurança interna, estacionamento Pessoal tudo trabalhando em conjunto, tudo certinho, tudo na normalidade Como é que tá o presidente? Tá cansado? Cansado sim, mas muito otimista E se Deus quiser, Deus é grande E nós fazemos as coisas com muita boa vontade, com muita seriedade Acho que toda organização, prefeitura, todos nós Então eu tenho certeza que nós vamos passar essa feira sem nenhum incidente grave, se Deus quiser Ok, logo mais à noite tem mais uma noite, mais uma bateria de rodeio Aqui na 47ª FAP, você confere ao vivo e em tempo real na telinha da BNTV Voltamos aí com você, Abler, vai que vai